Marcos João Marques da Silva tinha apenas 5 anos. Ele era morador de Santa Helena e tinha comorbidades. Sofria com crises epiléticas e tinha um atraso no desenvolvimento psicomotor. Segundo a família, a criança passou mal no último dia 22 e foi levada para a UPA, lá da cidade de Santa Helena. Ela então foi encaminhada para um hospital da cidade, onde passou por um exame e o resultado do teste teria dado positivo para a Covid-19. O menino foi liberado para casa e na última quarta-feira a mãe informou que percebeu que ele não se mexia. A criança teria tido uma parada cardiorrespiratória. Um outro caso também está sendo investigado de uma criança de 2 anos de idade moradora de Morrinhos, sem comorbidades, que também teria sido vítima da Covid-19. Consta uma declaração de óbito à Covid, mas mesmo assim passa pelo comitê de investigação para a gente poder lançar no sistema. Então, como caso, realmente já investigado e realmente confirmado ou não por Covid. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 41 crianças com menos de 10 anos de idade morreram vítimas da Covid-19 desde o início do ano. Esse número chega a quase 100, entre pessoas de 0 a 19 anos. Nesta quinta-feira, os leitos de UTIs pediátricas estão com 76% de ocupação no Estado. Apenas cinco leitos estão disponíveis. Já os leitos de enfermaria, que chegaram a 100% de ocupação na quarta-feira, nesta quinta, estavam com 97%, com apenas um leito disponível. A partir do momento que eu vacino uma faixa etária, a gente vê um deslocamento de casos para outras faixas etárias não vacinadas. E a gente pode começar a ver isso também no caso da Covid. Porque eu vacino aquele grupo etário mais velho e os não vacinados acabam sendo mais susceptíveis, não só a se infectar, mas a ter formas graves e óbito também. É importantíssimo. Felizmente, a vacina já foi liberada, ela é segura e eficaz, que os pais procurem um posto de vacinação leve aos seus filhos de 5 a 11 anos para tomar a vacina contra o Covid. Nirna é cardiopediatra e faz um alerta. Mesmo com as informações de que a variante Ômicron é mais leve que outras variantes do coronavírus, é preciso continuar tomando todos os cuidados necessários. A Covid não é uma doença tão benigna na criança quanto a gente pensava lá no começo. De fato, o impacto foi menor na faixa etária pediátrica. Mas o fato de ter tido um impacto menor não significa que ela é uma doença negligenciável na criança. É óbvio que uma grande parte dos casos vai ter uma evolução bem-vinda. A Ômicron mostrou isso. Mas a gente tem que lembrar que é um número muito grande de doentes ao mesmo tempo e a porcentagem de casos graves se expressa nessa população. A doutora afirma que, com o avanço da vacinação em crianças, o número de mortes também vai cair nesse grupo. A gente tem no mundo países que estão vacinando crianças desde junho do ano passado. Estados Unidos começou a vacinar em outubro. A União Europeia, Canadá, começou a vacinar em novembro. O Chile, aqui na América do Sul, também já vacina crianças. O Chile já está chegando na terceira dose de crianças e vacina crianças já acima de três anos de idade. Então, a gente já tem dados robustos que mostram para a gente que há redução de morte por covid em crianças com a vacinação. Da mesma forma que a gente viu em adultos. Isso vai acontecer aqui no Brasil também. Com o retorno das aulas, a Superintendente Estadual de Vigilância em Saúde faz um pedido aos pais. Criança doente não pode ir para a escola. Criança que é contato de caso familiar confirmado não pode ir para a escola. deve seguir todo o protocolo de isolamento. E o mesmo para o trabalhador daquela escola. Se ele é doente, se ele está doente ou se ele é contato de um caso familiar, tem que seguir os protocolos.